E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Daniel Balteco Brasil. E hoje eu vou responder uma pergunta que a galera me pergunta o tempo todo aqui no YouTube, nos comentários dos meus vídeos e também lá no meu Instagram também. Que é, qual película devo colocar no meu iPhone? Qual tipo de película, qual material, qual a melhor? Eu recebo esse tipo de pergunta o tempo inteiro e eu decidi fazer esse vídeo para responder. Mais especificamente falando sobre as películas de vidro, que é essa aqui, que você já conhece, bem transparente, bem simples, e a película de gel ou película de silicone. Então, esses são os dois principais tipos que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Eu não vou falar sobre aquela película simples e fininha de plástico, porque eu acho que ela tem uma qualidade muito ruim e não vale a pena a gente colocar no nosso iPhone esse tipo de película. Então, como eu falei, vamos focar na de vidro e na de gel e silicone. Eu vou falar tudo sobre elas e vou falar qual eu acho melhor você colocar no seu iPhone. Vamos falar sobre vantagens, desvantagens, um pouco de preço também e o meu veredito final, sobre qual você deve instalar. Então, vamos lá e vamos começar. Bom, pessoal, então como vocês estão vendo, eu tenho as duas películas aqui do meu lado. Então, tanto a película de gel ou silicone, quanto a película de vidro, aqui desse lado de cá. E eu tenho aqui o meu iPhone 11 Pro Max, que vai ser justamente o iPhone que a gente vai utilizar para essa demonstração. Nessa primeira parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês as películas em si e falar das principais características de cada uma. E depois, claro, eu vou instalar essas películas no meu iPhone e a gente vai ver na prática qual é que a gente acha, qual que eu acho, o meu veredito sobre qual você deve comprar. Então, vamos começar falando aqui sobre a película de vidro. Vamos iniciar aqui falando dela. Como você está vendo, ela é totalmente transparente, né? 100% transparente. Ela também é a película que é mais grossa. Na verdade, ela é o tipo de película mais grossa que tem hoje no mercado, com a espessura média de 0,3 centímetros. Então, ela é consideravelmente grossa. Dá para sentir realmente a grossura aqui topando nela. Em contrapartida, ela tem uma ótima resistência a arranhões. Ela é a película mais resistente a arranhões que existe hoje no mercado também. Então, isso é muito legal, essa resistência a arranhões que ela tem, já por ser de vidro. Então, ela é mais resistente que a de plástico, claro, e também que a de gel silicone. Então, é muito interessante essa questão dos arranhões, por ela ser mais rígida, né? Mas, tem, claro, outros pontos negativos também. Justamente por ela ser mais rígida, mais dura e mais grossa, consequentemente, ela não é maleável. Então, você não pode dobrar muito. Se você dobrar, ela quebra. Consequentemente, ela não cobre muito bem as bordas do aparelho. Então, se você colocar aqui no iPhone, como o iPhone tem a borda um pouco curva aqui, ele não vai cobrir essa borda. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, quando eu instalar. Mas, você está vendo que ela não tem nenhuma curva. Ela é 100% plana e reta, justamente por ser uma película de vidro. E, por último, apesar de ela ser muito resistente a arranhões, como ela é mais rígida, ela não tem uma grande resistência de forma geral. Então, ela é uma película um pouco mais frágil. O comportamento dela, o comportamento esperado dela, é que ao sofrer o impacto, ela quebre. Então, ela vai trincar, ela vai quebrar, para proteger a tela do seu celular. E isso pode ser um ponto negativo, porque ao usar ela com pequenas quedas, com pequenas pancadas e batidas, ela vai trincar com muita facilidade, justamente por causa da natureza dessa película de ser mais frágil. Ela é feita para ser assim, tá bom? Agora, vamos falar sobre a película de silicone. As mesmas características que a gente falou, mas agora na de silicone. Como vocês estão vendo, ela é bem mais fina, mas é muito mais fina mesmo. Você praticamente não sente o peso e também a finura dela é incrível, a espessura. A outra curiosidade é que, justamente por ela ser uma película mais fina e por ela ser uma película mais maleável, como vocês estão vendo aqui, ela é muito mais maleável, eu vejo como eu consigo virar ela, dobrar ela completamente. Justamente por essa característica, ela é uma película mais mole. Então, ela é mais frágil em relação a arranhões. Então, ela arranha com mais facilidade. Uma chave, uma poeira, uma sujeira, uma coisa na bolsa de uma mulher, por exemplo, ou no bolso de um homem, vai fazer com que ela arranhe com mais facilidade. Vai fazer aqueles buraquinhos aqui na tela, aqueles arranhões. Então, tem que prestar atenção nisso. Mas, em contrapartida, por ela ser justamente mais maleável, ela pode ser mais curva e ela consegue cobrir até as bordas do aparelho. Como você está vendo, essa borda preta aqui é a borda que vai cobrir justamente essa borda preta do iPhone. O que vai fazer com que ela tenha uma cobertura muito maior do seu iPhone e vai ter um visual muito mais interessante em relação a isso. Se a gente comparar com a de vidro, como eu falei, que ela não é maleável de forma nenhuma. E agora, falando em relação à fragilidade, ela é mais resistente que a película de vidro. Então, ela aguenta mais pancada, porque o objetivo dela é que ela não trinque, ela não quebra, ela não tem como trincar. Então, ela tem a mesma resistência que a película de vidro tem, só que com a vantagem que ela não trinca. Então, ela não quebra. Se você derrubar seu iPhone, o objetivo dela é absorver o impacto sem quebrar. Ou seja, ela vai ter uma durabilidade muito maior. Ela é menos frágil, então ela trinca menos. Bom, essas são as características principais entre elas. E agora só falta falar sobre preço. Os preços hoje em dia não são muito diferentes. Se você encontrar uma película de gel ou silicone, gel ou silicone, de boa qualidade, ou uma de vidro de boa qualidade, elas vão custar na casa dos R$50. Isso de boa qualidade. Então, quanto a preço, não se preocupe, porque não deve ter muita diferença entre uma ou outra. Agora, vamos para a prática, porque eu vou precisar instalar as duas aqui no meu iPhone. Vamos lá. Bom, vamos começar com a de vidro. Então, eu vou colocar a de gel aqui do lado. E vamos começar com a de vidro. É natural que você tenha um kit de instalação. Geralmente, vem junto já da película. Então, vamos utilizar nosso kit de instalação. E eu vou até adiantar um pouquinho, porque eu não sei se todo mundo tem interesse de ver isso aí. Caso você queira ver, é só assistir o vídeo. Ou não, é só pular. Fica a seu critério. Fica a seu critério. E aí que a gente começa a ver os problemas, né? Em relação à película de vidro. Como você está vendo aqui, vai ser um pouco difícil de mostrar na câmera. Bom, como você está vendo, a película de vidro, ela não fica perfeitamente rente ao aparelho. Então, ela vai ficar aqui. Você vai sentir que ela não está fazendo a curva do iPhone. Não está fazendo a curva do iPhone de jeito nenhum aqui. Além disso, de não fazer a curva do iPhone, ou seja, fica 100% plana, ela é bem grossa. Então, quando você passa o dedo, você consegue sentir claramente ela aqui embaixo incomoda um pouco. Eu tenho que admitir. Então, e o outro lado negativo que eu falei a vocês, eu já usei uma película como essa. E simplesmente derrubando o celular assim, de uma distância pequena, ele já quebrou aqui a película. Não o iPhone, a película. E aí dá um visual muito feio. Então, eu particularmente não sou muito fã da de vidro. Agora, vamos instalar a próxima, que é justamente a de gel silicone. Vale dizer para vocês que eu vou perder essa película só por causa desse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e só para te mostrar. Então, quando eu arrancar ela aqui, quando eu tirar, eu vou perder essa película. Mas, tudo pela audiência, né? Pela audiência de vocês e para fazer um bom trabalho. Então, vamos deixar ela aqui no canto. Essa película aqui agora é inútil. E aí, vamos só fazer uma segunda limpeza utilizando o material que veio na segunda película que é aqui. Vamos limpar aqui um pouquinho. Que é aqui na Dijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora a película está 100% instalada. É mais difícil de instalar essa do que a de vidro. Ainda não ficou 100% instalada, como eu falei. Porque eu não sou um profissional disso. Mas, como vocês podem ver, a cobertura dela é muito melhor. Ele vai até a borda. As bordas dela são mais finas quando você vai, como eu falei, levantar o dedo aqui para um lado e para o outro. E tem uma resistência muito maior a pancadas e ela não trinca. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. Como você pode ver, você percebe que praticamente não dá para notar que você tem uma película aqui. No caso da película de vidro, como ela não pode fazer essa curva aqui em cima, porque o vidro não dá para fazer. Deixa eu mostrar aqui melhor. Essa curva aqui em cima não consegue. Porque o vidro ficaria muito fino. Ainda fica esse corte aqui que não é muito legal. No caso da de gel, não. Ela não tem corte aqui em cima, não tem corte aqui embaixo. Ela é 100% completa, cobre 100% do aparelho. E tem as vantagens que eu falei. Então, acho que fica bem claro, galera, nesse vídeo que eu recomendo sempre utilizar a película de gel, especialmente gel ou silicone, como eu falei, especialmente instalada em loja. Tenta não instalar você mesmo, que vai ser difícil você fazer um excelente trabalho. E é isso. É basicamente isso. Vai na de silicone, vai na de gel, que não tem erro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo, deixe seu comentário aqui também. Eu sempre respondo todo mundo aqui embaixo. Lembra de se inscrever também no canal para sempre que eu postar um vídeo novo, você receber nesse que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil.